Tô suado até agora Eu vou tirar uma experiência Eu vou fazer uma horta dentro da piscina Dentro da minha piscina Vou mostrar pra vocês Ah velho, que jeito Não, vou mostrar pra vocês direitinho Você vai ver como é que tá Por causa de quê? Porque a sobra da porra sozoide Da minha e da minha esposa Já vai lubrificar as plantas Pra as plantas fazer assim Criança aí rapidinho Vou mostrar pra vocês Aqui tá vendo que eu tô enchendo de terra Fiz aquele muretinho Tá vendo aquele muretinho aí? E a água vai correr aqui A água vai correr aqui E evitar de inseto Formiga atacar Porque aqui ataca formiga pra caramba Ó, a água vai passar aqui Passar aqui, passar aqui Vai entrar lá Aí vai entrar Aí eu Aqui tá Essa é a minha piscina Piscina É uma horta na piscina, tá? É uma horta na piscina Vocês vão ver como é que vai produzir aqui, ó É, rapaz, eu como modelo nacional e internacional Sobre agricultura familiar Por que não construir uma Uma horta na piscina? Por que, né? Aí, ó Tá vendo? Por que não construir, né? É tão fácil querer construir, né? Aqui, ó Então tá aqui, ó Essa é a minha horta Aqui é a escada, né? Se quiser pegar verdura Só ir lá e abaixar lá Aí a mulher vai virar o bundão pra mim ali É como se fosse dentro da piscina, né? Mesmo da piscina com água E aqui, ó Eu já plantei essa uva aqui Pra cair isso aqui, ó Pra quando cair se vir de material orgânico Ó Isso que vai cair, ó Foi, ó Vai cair Vai cair lá Vai cair E vai se vir de material orgânico Então eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês fazem Uma piscina Você faz a muretinha, né? Pra água escorrer Pra evitar de pragas e inseto Formiga, essas coisas, né? A formiga é um problema sério, rapaz Formiga aqui, a taca Aqui é a minha horta Que fica aqui, ó Minha horta Aqui é a minha hortinha Ah, meu velho Mostra a minha hortinha aqui, ó Ó Aí, ó Aqui é a minha casa Aqui é um palácio, cara Aqui é o meu É o meu Ó Aqui é a minha horta, ó Ó Agora eu vou pegar uma Terminada de serviço ali, ó Ó É uma horta submersa Tá vendo aí? Uma horta submersa As pessoas falam assim Ah, velho Mas que horta submersa doida é essa? Não Depois que é produzindo Vocês vão ver, né? Aí, ó Aí, ó Como construir uma horta submersa Dentro da piscina Você faz a muretinha, né? E depois você vai e E Coloca areia Coloca areia Porque se for colocar a terra Vai socar demais E aí você solta a água A água corre em volta Você corre em 24 horas, né? E com isso aí Olha lá Com isso aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Dentro da piscina Tá vendo lá?